Papai de São Jesus Cristo aí, Esquadrão da Paz, Esquadrão Resgate, diretamente com os irmãos da Voz do Que Clama do Deserto, Pastor Elias, Meu Deus, Glória a Deus, São Paulo vai tremer, os missionários estão aqui conosco, Esquadrão da Paz, Esquadrão Resgate, vem de já nós agradecemos aí cada um que contribuiu, diretamente ou indiretamente.